Música De um quasar pulsando lua, interestelar canoa Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim Lindo menino, me inclinou pro lado do sim Rap de me andar, de mimizar, de mimicar, de mim coração Sem querer, sem merecer, ser um camaleão Rap de me, camaleoa, adapte-me ao seu, nem me quito o par Rapte-me, camanhoa Adapte-me a uma cama boa Capte-me uma mensagem à toa De um guasar pulsando a lua Interestelar, canoa Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim Lindo menino, me equino pro lado do sim Rapte-me, adapte-me, me exate-me, me cante-me, me coração Sem querer, sem merecer, ser um camaleão Rapte-me, camaleoa Adapte-me ao céu, nem me quita-me Adapte-me, camaleoa Adapte-me ao céu, nem me quita-me Adapte-me, camaleoa Adapte-me, camaleoa Capite-me uma mensagem à toa De um bazar pulsando loa Interestelar, canoa Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim Lindo menino, me clima pro lado do sim Capite-me, adapte-me, me zapte-me, capte-me, coração Sem querer, sem merecer, ser um camaleão Capite-me, adapte-me ao céu Neme, quinta, pá Capite-me, camaleou, adapte-me ao céu Neme, quinta, pá Capite-me, camaleou, adapte-me ao céu Neme, quinta, pá Capite-me, camaleou, adapte-me, capte-me, capte-me, ca Capite-me, camaleou, adapte-me, ca Obrigado.